Colecionar é mais do que um simples hábito de guardar objetos. Cada peça possui um significado, como é o caso dessas corujas. Para a professora Thaís, cada uma tem um valor especial. A gente sempre, que é professora, a gente associa a questão da coruja ao professor. E a gente sempre acha bonito. No curso de pedagogia que a gente trabalha na UES, todo mundo gosta. E eu fui começando a gostar. Comprou um aqui, ganhou outro ali. Quando eu percebi, eu já tinha bastante corujas. E todo mundo, por saber que eu gosto, acaba dando. Professora, eu trouxe uma coruja para a senhora. Tem banca de TCC, a gente vai ganhando. Ganha uma caneca, ganha uma almofada, ganha uma coruja, ganha um colar. E aí tem já essa quantidade. E eu tenho uma verdadeira paixão. Cada uma que eu vejo é diferente. Tem várias diferenças. Colecionadora há mais de cinco anos, Thaís não esconde o seu amor pelas corujas. A maioria, ela ganhou de presente. Aqui, tem até um cantinho especial. É tanta coruja, que fica difícil dizer quantas são. Hoje, até quando me ligaram ontem, dizendo que queriam fazer a matéria, eu saí juntando, mas eu realmente não contei quantas tinham, quantas peças tinham. Juntei essas, mas ainda tem outras coisinhas espalhadas pela casa que eu não coloquei. Tem utensílios de cozinha, tem uma garrafa de café, tem peças que eu coloco coisas na cozinha, mas eu não, realmente eu não contei quantas tem, né? São várias coisas, né? São muitas. E que tal conhecermos esse outro colecionador? Seu Mário coleciona discos de vinil de diferentes décadas. Amante do samba e do pagode, ele possui um carinho especial pelo cantor Zeca Pagodinho. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo ouvindo isso aqui lá no bairro Paroquial. Eu passei a admirar e até hoje, tudo que ele já gravou, que chegou ao meu alcance, eu comprei. Tanto o disco de vinil como o CD. Eu tenho uma faixa mais ou menos de 20, tanto o CD de Zeca Pagodinho. Até que eu conheci, foi o primeiro disco dele, foi esse aqui. São discos que sobrevivem ao tempo. A coleção começou quando seu Mário montou um bar. Alguns nem foram usados, mas estão aqui, guardados como troféu. E esse carinho pelos discos foi repassado até para o seu neto. Eu admiro essa coleção por ter muita raridade, discos antigos que não se encontram fácil. E eu termino gostando de, por ouvir muito tempo, estar escutando desde pequeno, termino gostando de alguns. Muitos aqui eu acho que eu não escutei ainda, mas... E vai ficar guardado aqui, se ele não vai se desfazer, eu também não. Vai ficar guardado aí para futuramente sempre ter, para quem mostrar. Porque eu acredito que não se encontra mais muitos deles aqui. Não dá nem para... Só mesmo quem for colecionador, quem gostar de guardar isso aqui. E... E aí E aí E aí Obrigado.